E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Tudo pronto para o início de um clássico de muita tradição no futebol carioca, o retrospecto. É amplamente favorável ao Vasco da Gama. E aí autoriza Jorge Emiliano, bola rolando, Vasco e Botafogo. 113 vitórias do Vasco, 59 do Botafogo no retrospecto. E já vem o Vasco, chegando ali, o Denner, melhor para a zaga. Essa bola saiu, hein? Tentava o domínio, o número 10, Márcio. Uma cara nova nesse time do Botafogo. Pimentel posicionado para a cobrança do arremesso lateral. Jogando com o Denner. Já li o Eduardo na marcação. O corte com o Sérgio Manuel, estreando no Botafogo. Tá aí o zagueirão, Ricardo Rocha, capitão da equipe, Alexandre Torres. Leandro pelo meio, placar de 0 a 0. Denner jogando com o Pimentel. Tá aí o Denner, fez o recuo. Luizinho com o Leandro. Pimentel pediu aqui na direita. Botafogo vai tocando bola, tá aí o zagueiro André. Perivaldo. Tem espaço, marcado a distância pelo Ian. Ainda Perivaldo tem como São Robson e também o Sérgio Manuel. O desvio por último no Ian. Arremesso lateral para a equipe do Botafogo. Sérgio Manuel. A frente do Luizinho. Vamos ver quem chega na sobra. É o Leandro pelo Vasco. Jogando com o França. Eduardo em cima dele. Boa roubada de bola. Tá aí o André, se atrapalhou. Olha que perigo, é com o Valdir. Tá sozinho, pode pintar o gol do Vasco. Na área, Denner chegou. Não teve domínio, a batida do França. Gol! É do Vasco! França, cinco minutos no primeiro tempo. O André falhou na zaga do Botafogo. De novo você vê. Valdir soprou para o Valdir. Aí é um perigo. Valdir chegou. O Denner ainda tentava. O toque para trás. França bateu no fundo da rede. Tá aí França. Sem chance para o goleiro Wagner. É o primeiro gol da tarde. O primeiro gol da tarde é de França. Número nove para o Vasco da Gama. Um para o Vasco. Zero para o Botafogo aos cinco minutos de jogo. Numa falha da zaga do Botafogo, Sérgio Cabral. Sem dúvida, uma falha. O zagueiro se apavorou com a presença do Valdir. Chutou em cima dele. Os jogadores de Botafogo reclamaram do árbitro. O que a bola teria batido na mão do Valdir. Mas não bateu não. Foi um erro da defesa. E o Valdir é desses atacantes que perseguem o gol até a última hora. Mesmo quando a bola não está com ele. Como ocorreu dessa vez. E como nós vimos também no replay. A bola não... O Valdir não usou a mão agora para fazer essa jogada. O Vasco na frente. 1 a 0 gol de França. Está aí o Eduardo. Mas o... O Túlio Maravilha prometendo aí que se fizer um gol, vai ser o gol bacalhau. Olha o Nelson. Enfiando lá na frente é para o Robson. Vem bem o Botafogo. O Perivaldo já passou. Está com ele. Levantou na área. Vamos ver o Túlio. Passou perto, hein? Está aí Carlos Germano para a reposição de bola. O Valdir mais tímido. Não prometeu gol. Não gosta de prometer gol durante a semana. Mas fez uma aposta com o artilheiro Túlio do Botafogo. Quem perder vai vestir a camisa do inimigo. Aqui um arremesso lateral que favorece a equipe do Vasco. Está aí o técnico Jair Pereira. Jair Pereira que foi o companheiro de Vasco da Gama de Déo Aranha que hoje é técnico do Botafogo. Pimentel na reposição de bola. Vamos ver a marcação de Jorge Emiliano. Vai mandar repetir a cobrança. Está aí Leandro. Ian. Luizinho chega no apoio. Placar de 1 a 0 para o Vasco. Olha Leandro enfiando bola para Valdir. Vamos ver de novo. Valdir tentou virar. Bateu. Bem colocado Wagner. Na frente do Wilson Gotardo. Mais um bom momento para o Vasco da Gama. Olha aí. De novo a gente vê. A virada do Valdir. Batendo firme. E a defesa do goleiro Wagner do Botafogo bem colocado. Vem embora Túlio. Tentou a troca de passes. Melhor ali para o Leandro. A bola enfiada. A bola enfiada. Vamos ver a chegada do Valdir. Tentou o toque por cobertura. É sempre a visão do artilheiro. Viu o goleiro adiantado. Tentou tocar por cima. De novo a gente vê. A defesa do Botafogo está cometendo um erro sério de deixar o André sozinho com o Valdir. Aí fica fácil. O Valdir é muito rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido com a bola. 1 a 0 Vasco da Gama. A última vitória do Botafogo sobre o Vasco foi em 1991. No mês de julho. Dia 21 de julho. Campeonato estadual. Vitória do Botafogo. 1 a 0 gol de Vivinho. Que tinha sido jogador do Vasco da Gama até então. Vamos ver o Botafogo. Tentando o Roberto Cavallo. A gente vê ali o Denner. Parado no meio de campo. Olha o Leandro. Luizinho enfiou. Que boa bola é para a chegada do Valdir. Olha o Denner. Que perigo. Passou. Pode pintar o segundo. Wagner na antecipação. Insiste Valdir. Pode pintar agora. Vamos ver o Denner. E aí o jogo já estava parado. Jorge Emiliano já paralisava tudo. De qualquer maneira o Denner estava realmente sumido no jogo. O Denner até agora não... Tem muito pouca coisa. Muito discreto. Olha o replay. Ele apareceu nessa jogada que nós vimos no replay. E eu tenho a impressão que o Denner Sérgio Cabral só teve uma grande atuação. Um jogo que eu transmiti com você na abertura desse campeonato carioca. Vasco e Volta Redonda em São Januário. Realmente. Agora o Denner também... Essa é uma característica dele. Ele é aquele jogador dissimulado tipo Romário. Se esconde do jogo. De repente... De repente ele aparece para fazer uma jogada bonita. Está aí o Valdir já recuperado. Está aí o Valdir já recuperado. Ricardo Rocha levantando lá na frente. No peito do Januário. No peito do Januário. Olha o Valdir. Que perigo, hein? Já abriu. Olha que boa chegada do Sidney. Bateu por cima do gol de Wagner. Mas o Sidney chegou como quis ali na esquerda. A gente vê de novo que boa. Mais uma boa chegada do Vasco da Gama. Aqui atrás Gotardo. Então vê o Nelson pelo meio jogando com o Márcio. Eduardo. Perdeu bola, hein? Perdeu bola para o Pimentel. Vem embora. Denner vem na corrida. São dois contra três. E aí na hora do cruzamento ficou no Nelson. Denner acabou empurrando o capitão do Botafogo. Empurrou e fez uma falta feia. Falta até Digno e cartou a amarela. Mas o Denner é isso aí, né? Botou a bola na frente. Ele vem na corrida. É um jogador dissimulado. É um malandro que se esconde no jogo. Você vê. Até se esquece dele. E de repente ele faz uma jogada dessa. Sidney o complemento. Roberto Cavolo achou o Sérgio Manuel, hein? Olha o Túlio. Pode pintar agora o gol. Torcida do Botafogo pede pênalti, hein? Margarida marca pênalti. O empurrão de Pimentel sobre Túlio. Pênalti marcado. A gente vê de novo. A bola enfiada para o Túlio. E o empurrão do Pimentel. O empurrão, olha. Essa é uma bobeada. A defesa não se pode bobear com o jogador como Túlio. Túlio posicionado. Pode ser o nono gol dele no campeonato, hein? Trinta e três minutos e meio do primeiro tempo. Está aí Jorge Emiliano se posicionando. Túlio toma boa distância. Autorizado. Correu. Defende Carlos Germano. Bateu muito displicente o Túlio. Mas bateu de uma forma terrivelmente displicente. Perde uma oportunidade incrível. E tome Vasco da Gama, hein? Você viu de novo a cobrança. A cobrança horrível, horrível. O cartão amarelo pintou aí para o Botafogo. Sérgio Cabral. Repara o Márcio. O cartão amarelo para o Márcio que... Que segurou o jogador do Vasco. Esse tipo de jogada... Pode definir uma partida, né? Pode, sem dúvida. Pênalti é uma possibilidade de gol, né? É a grande chance. Chutado por um artilheiro, né? O Túlio indicava que ia ser gol. O aspecto psicológico, essa hora, vai para o espaço. Túlio perde gol. Perde pênalti no Maracanã. Permanece um para o Vasco, zero para o Botafogo. Uma falta a favor do Vasco de longe. 35 minutos cravados no primeiro tempo. Reposição de bola do goleiro Wagner. Você vê de novo a cobrança de falta. E a boa defesa do goleiro Wagner do Botafogo. 37 minutos do primeiro tempo. E a torcida do Botafogo vai dando aquela força, gritando o nome do Túlio. Para dar moral ao artilheiro. Roberto Cavalo posicionado para a cobrança de falta. Bateu direto. Passou perto, hein? A gente vê de novo. A gente vê de novo, não foi. Pênalti. Tirou na boa. Vem bem o Túlio. Ficou ali na marcação. Pimentel. Falta feia, hein? Margarida vai chegar junto. Deve mostrar cartão amarelo. Vermelho. Vermelho. Se desse amarelo, tinha que ser o vermelho. Porque ele tinha acabado de receber o cartão amarelo. Foi Márcio. Márcio expulso. Márcio já tinha cartão amarelo. Fez uma falta feia. E é expulso por Jorge Emiliano. Aos 42 minutos do primeiro tempo. Vai pintar mais um cartão amarelo ali. Para o Sérgio Manuel. Reclamando muito do Jorge Emiliano. E o Botafogo vai ter uma tarefa para lá de difícil. Um segundo tempo todo. Gramado pesado. Dez jogadores. Vai ter que correr muito mais o Botafogo nesse segundo tempo. Vai ter que correr. E criou um problema no sistema defensivo. Que o Décio tinha armado. Porque esse Márcio entrou em tanto. Só para marcar o Denner. De agora em diante. Ou o Vornal já é outro jogador. Ou o Denner vai jogar livre. Placar de 1 a 0 para o Vasco. A bola enfiada é para o Denner. Estava impedido o Denner. A marcação ali do bandeira. Antônio Armênio Fernandes. Esse que você vê aqui embaixo. Esse Antônio Armênio Fernandes. Um dos atos que depuseram. No inquérito policial. Na Polícia Federal. E na Polímpia. Envolvendo a corrupção na arbitragem do futebol do Rio. 46 minutos do primeiro tempo. 1 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Na opinião de Sérgio Cabral. Olha, acabou sendo o resultado justo. Foi um jogo equilibrado. Mas eu achei o Vasco mais organizado em campo. Mais sabendo o que fazer. Principalmente o seu ataque. O ataque do Vasco foi bem mais estruturado. Ele atacava com muito mais perigo. E ofereceu muito mais perigo ao gol do Botafogo. E o Botafogo ofereceu ao gol do Vasco. Na verdade, a não ser o pênalti. O Botafogo não teve nenhuma outra grande oportunidade. O Vasco teve. Portanto, é um resultado justo. 46 e meio. Aí a marcação do arremesso lateral. E não deu tempo nem para o lateral. A pita Jorge Emiliano. Final. Final de primeiro tempo. 1 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Gol de França. Aos 5 minutos de jogo. Vai sendo aí respeitado um minuto de silêncio. Eu já vi minuto de silêncio no primeiro tempo. No segundo tempo é novidade para mim. E o minuto de silêncio nunca tem um minuto. Bola rolando para a segunda etapa de Vasco 1. Botafogo 0. Já derrubado aí o Griso. Que entrou no lugar de Robson, número 7. A primeira alteração do jogo. A alteração no Botafogo. Nelson. Jogando com Sérgio Manuel. É puxado ali pelo Luizinho. Na frente do Jorge Emiliano. Roberto Cavalo posicionado. Eduardo também. Vai chegando o Perivaldo na área. Cavalo bateu direto. Ficou na barreira. Olha a sobra de bola com o Nelson. Mandou uma bomba. Bem posicionado o Carlos Germano. Para fazer a defesa. Olha aí o Túlio. É a estreia de Cerezo no Cruzeiro. E de Valdir Espinosa. Novo técnico do Atlético Mineiro. Olha que bola enfiada pelo França. Tem condição Valdir, hein? Pode pintar o segundo. Saiu Wagner. Torcida perde pênalti. A marcação de Margarida. Cinco jogadores. Para cima do árbitro do jogo. A gente vê de novo a repetição da jogada. Para mim foi fora da área, hein? Jorge Emiliano vai ali consultar o bandeira Luiz Antônio Barbosa. A confusão formada. Ele deu fora da área. Ele deu falta fora da área. Está aí o banco do Vasco, Jair Pereira. A falta marcada em cima da risca da grande área. O goleiro Wagner orientando a barreira. Cinco minutos e meio do segundo tempo. Vamos ver. O Pimentel está por ali. Tem gente do Botafogo no aquecimento. Falta já cobrada. O Jorge Emiliano vai mandar repetir. E vai pintar cartão, hein? Cartão amarelo para Eduardo. Por reclamação. A essa altura já é o sétimo cartão amarelo do jogo. E aí a torcida do Botafogo cai na pele do Jorge Emiliano. Daqui a pouco deve mexer o Botafogo, hein? São três jogadores na barreira. Pimentel posicionado. Ian também por ali. Levantou na área direto. Tocou Wagner em escanteio. Que cobrança de falta, hein? Muito bem, Cobrata. Muito bem. Olha o replay aí. Realmente muito bem, Cobrata. Mais um bom momento para a equipe do Vasco. Está aí o Ian. Nelson reclamando ali. Uma barbaridade com o Jorge Emiliano. Placar de 1 a 0 para o Vasco. Vai mandar cobrar outra vez. De novo posicionado o Ian. Jorge Emiliano. Apontando para a barreira. Bateu direto o Ian. Largou Wagner. O toque. Falte para o Vasco. Sete minutos do segundo tempo. O goleiro do Botafogo largou. E logo no pé de quem? No pé de Valdir. O matador para explodir de vez a torcida do Vasco. Você vê de novo. A cobrança de falta do Ian. A bola na área passou por todo mundo. O goleiro Wagner. Numa bola aparentemente fácil. Largou no pé de Valdir. Sem perdão. Valdir meio caído. Mandou para o fundo da rede. O primeiro dele. O segundo do Vasco. Dois para o Vasco. Zero para o Botafogo. O quinto gol de Valdir. Vice-artilheiro isolado do campeonato carioca. Sérgio Cabral. Olha, foram três oportunidades. Eu diria que esse gol teve a contribuição da barreira do Botafogo. que não respeitou as ordens do árbitro. É difícil de permanecer no seu local. Então, o Botafogo ofereceu três oportunidades para que o Ian cobrasse, sabendo que ele estava muito bem. E acabou desse gol. Dois para o Vasco. Zero para o Botafogo. Estava impedido o Valdir. E olha, é uma vitória muito importante para o Vasco. O Vasco disparado aí na liderança do grupo A e na liderança geral do campeonato. É bom lembrar que a equipe, a equipe que fizer o maior número de pontos, levando-se em conta aí os dois grupos, vai para o quadrangular decisivo do campeonato carioca com dois pontos extras. E o Vasco vai disparando. O Botafogo vai ficando nos nove pontos e o Vasco vai chegando a treze. Olha aí que festa bonita da torcida do Vasco da Gama. E até porque, para quem não sabe, a diretoria do Vasco não gosta, declaradamente, de árbitros declaradamente homossexuais, como é o caso do Margarida. Esse é o primeiro jogo que ele apita do Vasco. Ele era vetado até hoje. E só apita graças à independência que foi adotada no departamento de árbitros com a entrada de Peronel Alves Nazarela. Até aqui vai tendo atuação corretíssima, seguríssima, Jorge Emiliano Margarida. Que é uma figura simpaticíssima, grande figura humana. Começou no futebol de praia. Olha aí o Túlio, rolando para trás. A batida de Roberto Cavallo. Levando um susto ali ao gol de Carlos Germano. Olha o Valdir. Denner pode chegar. Foi derrubado, hein? Derrubado pelo Gotardo. E falta, e esse tipo de falta, se o Margarida quiser, pode até expulsar o Gotardo. Foi fora da área, mas dois passinhos aí, você vê de novo, mais dois passos e era pênalti contra o Botafogo. A falta de Wilson Gotardo sobre o Botafogo. Tá aí o bolo de jogadores na meia lua do Botafogo. E vai pintar uma alteração no Vasco. Você vê aí. Margarida conversando com os jogadores. O Griso tentando ali argumentar com o árbitro. Tá aí Hernande, camisa 15. A primeira alteração no Vasco da Gama, saindo o Denner. Denner, número 10, saindo para a entrada de Hernande, número 15. Tá aí o Hernande. E essa alteração do Jair Pereira? Eu creio que o Denner está sentindo alguma coisa. Porque não teria outra explicação. Olha o França arriscando de longe. Explodiu ali. Na zaga. Tentando o Sérgio, o Manuel. Marcação ali do Luizinho Gotardo. Olha o Gotardo. Vem que vem. Enfiou na frente. Olha a chegada do Túlio. Bateu. Bateu muito mal o Túlio. Alguns anos o Fluminense tinha um jogador assim também. Que era o Rubem Galvez. E atuou em várias posições. Olha a bicicleta do Túlio. Era um jogador em meio de campo. Mas que atuava também em várias posições. Na ataca, na defesa. Só não jogou no gol. E acabou sendo treinador. Treinador das equipes de base do Fluminense. A bicicleta do Túlio. Para ganhar moral. Para de repente. Tentar reverter o quadro totalmente negativo para o Botafogo. Vai perdendo por 2 a 0. Na sobra, Luizinho. Vem embora o Vasco da Gama. O corte ali do meio campo. Botafoguense. Olha o Sérgio Manuel. Enfiando para a descida do Griso. A marcação é do número 9, França. Olha que boa bola. Que boa chegada. Eduardo bateu. Túlio pelo meio. Sidney na proteção. Vai saindo ali o Ian. A entrada de William. William 14. Voltando depois de muito tempo. Ao Vasco da Gama. Volta de William. Você vê aí. Camisa 14. No lugar de Ian. 11. Ian saiu sentindo uma contusão. 2 a 0 o Vasco. O Ian havia se contundido no último jogo. O Flamengo. Inclusive não jogou no jogo contra o América. Então o treinador preferiu copá-lo. Agora que o Vasco está ganhando 2 a 0. Posicionado o Roberto Cavallo. Bateu. Ficou na barreira. Emiliano vai mandar cobrar de novo. Está muito bem o Jorge Emiliano. Inclusive punindo o avanço da barreira. Que é uma posição que poucas vezes os árbitros aplicam. E que deve ser aplicada assim. Vamos ver o Roberto Cavallo batendo direto. Por cima do gol de Carlos Germano. Linha de fundo. Tiro de meta. Ricardo Rocha aqui atrás. Jogando com o goleiro Carlos Germano. Que aí tem um bicão. Cedendo de graça o arremesso lateral. Para a equipe do Botafogo. Olha o Jair Pereira aí. Reclamando com a marcação. Reclama uma barbaridade Jair Pereira. Eliomar na reposição de bola. Olha o Sérgio Manuel. Griso está na área. Túlio na entrada da área. Olha o Griso. Tocando com o Roberto Cavallo. Sérgio Manuel pode até bater. Bem colocado. Carlos Germano para fazer a defesa. Sidney na antecipação. O Willian já abriu com o Hernandes. Valdir pedindo no meio. O Willian foi. O França também. Desce Pimentel. Que boa chegada do Vasco. A bola levantada é para o Valdir. Pode pintar o terceiro. Bateu fraquinho. Bateu fraquinho. Mas tem mais uma boa chance. E o Vasco vai chegando fácil, Sérgio. É o contra-ataque. O Botafogo está se mandando para frente. Está se descuidando a defesa. Então está arriscado a tomar o terceiro gol. Luizinho. Jogando com o França. Tabelinha. Luizinho. Já na área do Botafogo. O Willian na sobra. França. De novo o Willian. Olha o Valdir. O Willian pode pintar o terceiro. Hernandes. E a zaga do Botafogo. Tira o perigo. O Vasco vai fazendo linha de passe na área do Botafogo. E só não fez o gol, provavelmente, por preciosismo. Porque teve a oportunidade de chutar agora. E a torcida sente o bom momento. Empurra o time. Olha a Pimentel como o Vasco levantou muito. Hernandes tocou. Wagner põe a escanteio. O Hernandes fica ali. Não acredita que perdeu esse gol. E eu também não, hein. Eu vi essa bola lá dentro. Explode de vez a torcida do Vasco no Maracanã. 38 minutos do segundo tempo. A gente vê de novo. Cabeceou certo. Cabeceou convicto. O Hernandes. Escanteio já cobrado. Vamos ver o Willian. Foi passando ali já por dois. Abriu para o Hernandes. E aí vem a marcação do impedimento. Bem, a renda de Vasco e Botafogo. 166 milhões e 55 mil cruzeiros reais. O público 57 mil e 81 pagantes. Batendo mais ou menos com aquela nossa previsão inicial. De 50, 60 mil pagantes. Olha o Eduardo. Levantando. Tirou a zaga. E como disse o Sérgio Cabral, né, Sérgio? Se não fosse a chuva. Nós íamos chegar a 90, 100 mil aí. Sem dúvida. Olha o Eduardo. Jogando com o Grizo. A marcação é do França. Jogando realmente uma bela partida o França. Apoiando na defesa. Apoiando no ataque. Olha o Sérgio Manuel. É para o Grizo. Estava impedido. A marcação do Bandeira aqui junto. O Bandeira Antônio Armênio Fernandes. Marcando o impedimento do ataque do Botafogo. E aí a torcida do Vasco já vai comemorando a vitória. Recordar é viver. Valdir acabou com vocês. Chute de longe do Grizo. Põe a escanteio o Carlos Germano. Esse chute lembrou aquele chute do domingo passado do Rogério, né? Foi um chute muito bem dado quando o avião no replay. Quase 48 minutos. Três além do tempo regulamentar. Destaque do jogo, Sérgio Cabral. Eu vou dar para o França. Eu vou dar o França. O Ricardo Rocha, né? Mas eu acho que o França. O França merece as nossas homenagens pela brilhante atuação de hoje. No Botafogo você destaca alguém? O Gotardo. Somente no segundo tempo. Jogou muito bem. Arbitragem muito segura. Muito correta de Jorge Miliano. Corretíssima. Corretíssima. Arbitragem... Tipo nota 10. A bola levantada na área. Vamos ver o Túlio. Pode ser agora, hein? Levou com a mão. Levou com a mão. Aí apita Jorge Miliano. Ao jeito dele, você viu, né? Final de jogo. Dois para o Vasco. Zero para o Botafogo. Vasco! No Rio, o Vasco prova que o tricampeonato não é um sonho impossível, não. Pelo contrário. A cada rodada, o Vasco da Gama derruba o aniversário. Ontem foi a vez do Botafogo. Foi uma festa, em preto e branco. 60 mil torcedores debaixo de muita chuva para ver os dois melhores times do campeonato até agora. Vasco e Botafogo. Um tiratema com muitas atrações. Em jogo, a liderança e uma escrita amplamente favorável ao Vasco. Escrita logo confirmada. Cinco minutos. André erra o chute. Valdir avança. Perde a passada. Mas ainda consegue o passe. Corta a luz de Denner e a bomba de França. 1 a 0. O Botafogo tenta a reação. Túlio cai na área. O juiz enxerga a pênalti. O artilheiro do campeonato, com oito gols, vai para a cobrança. Meio desplicente, dando mole para o azar. E contra o Vasco, isso é fatal. O chute sai fraco. Carlos Germano defende. Para piorar a situação, Márcio é expulso. O Botafogo fica com menos um ainda no primeiro tempo. Mas o segundo tempo começa e o Vasco se mostra implacável. Depois da falta, cobrada três vezes porque a barreira havia se mexido, Valdir marca o segundo. O gol que decidiria a partida. O Botafogo passa o resto do segundo tempo tentando descontar. Mas com Túlio abatido pela perda do pênalti. E Ricardo Rocha ganhando tudo na área, não teve jeito. 2 a 0. E o Vasco segue líder. Vendo cada vez mais longe os seus principais rivais. A jogada do primeiro gol e o segundo gol, o quinto dele no campeonato, que praticamente definiu a partida. Eô, eô, o Valdir. É mesmo um terror, Valdir? É importante que a torcida grite assim. O Valdir é um terror que nos incentiva ainda mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.